Deixa eu te dizer uma coisa bem séria aqui. Deus conhece as tuas necessidades. Ele conhece o teu coração como ninguém conhece. Ele conhece você e te escolheu desde o ventre da tua mãe. Eu sei que o momento que nós vivemos, ele está difícil. É para se cumprir a palavra de Deus. Tudo o que tem acontecido é para se cumprir tudo o que o Senhor falou. Ei, mas pelo fato de ele conhecer tudo o que você precisa, ele entrará com providência dentro do teu lar. O Senhor entrará com a paz que você tanto precisa, com a provisão que você tanto precisa dentro do teu celeiro. Ei, o Senhor te fará feliz como você jamais foi em toda a tua vida. O Senhor te trará paz que você nunca teve. Ele colocará sobre você tudo aquilo que você jamais imaginou. Ei, o Senhor vai te honrar. Em tudo o Senhor te honrará. Acalma o teu coração. No tempo certo você vai viver as promessas do Senhor. Vai se cumprir. Descansa. Porque vai se cumprir. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele te prometeu e Ele é fiel para cumprir. Só descansa o teu coração e acredita. Porque Deus, na hora certa, Ele agirá.